Fala galera, King na área aí mais uma vez pra mostrar como você conseguir dinheiro na internet de uma forma segura, de uma forma muito fácil e pra quem tem tempo disponível, beleza? Vou entrar aqui ó, na minha conta da Payr, esse número é um número que eles enviaram para o meu e-mail pra confirmar que sou eu que vai entrar na minha conta, beleza? Quem quiser fazer um cadastro na Payr, quem não tem ainda, o link já está na descrição do vídeo é só você acessar, beleza? E é muito fácil você colocar os seus dados, e-mail e tal, e já era Já tem um cadastro na Payr, vai estar lá sua conta, nem vai estar a minha que eu vou estar mostrando aqui a minha dashboard, que é a minha escritora virtual Aqui na Payr tem conta de Rublo, que é a moeda da Rússia Tem a conta de Euro, tem a conta de Bitcoin também, e Dollar, tá? São essas aqui ó, Dollar, Euro, Rublo, Bitcoin Então galera, eu vou estar mostrando aqui ó, como você receber o dinheiro aqui na sua conta Eu tenho 6 Rublo, você vai pegar esse número aqui ó, vai copiar ele, beleza? Você vai vir no site, que vai ser, o site que vai estar na descrição, que vai ser o SokPublic Que vai estar na descrição aí, você vai acessar, vai se cadastrar Primeiro ó, ele é russo o site, vamos traduzir a página Ok? E... Eu já, eu tenho um vídeo aí, bem antigo, falando sobre esse site Desde o, do ano passado que eu estou nele, já venho recebendo Fiz, já fiz várias retiradas nele Fiz várias retiradas, vários saques Beleza? Olha pra você ó, aqui ó, eu fiquei, aqui é o botão pra sair, beleza? Se eu sair, aí vai estar mostrando assim, é, é, cadastrar, se inscrever Aí você vai achar rapidinho Tá ok? Pra quem já vai estar dentro do site aqui ó Aqui eu tenho 1 Rublo e 80 1.80 pra sacar aqui de Rublo né? Então antes de clicar em anúncios Os anúncios, você vai clicar ó Pra você achar essa página de anúncios, você vai ter que vir aqui ó Clicar em ganhar E vai aparecer essas, essas opções aqui Você vai vir em visitas Clica em visitas Que já é essa página aqui Tá ok galera? É, aí já voltou a ficar em russo de novo, tá vendo ó Porque atualizou Mas se quiser é só vir aqui, mas eu não preciso Você vai clicar aqui Esse é de 20 segundos Esse é um anúncio de 20 segundos 20 segundos E esse daqui ó O verde Não tem segundo Aí mostra o quanto que vai pagar aqui em Rublo 0.2, 0.1, 17 Tá bom? Muito simples aí Tem muito ó Que é pra você ficar o dia inteiro aqui Beleza? Você quer estar na área novata aí Pra ganhar seus primeiros Rublos E também dá pra ganhar com o surf O surf é surfando nas páginas aqui Que é esse aqui ó Ganhar Aquele é esse aqui E você vai vir nesse aqui ó Surf No surf No surf ó Tem duas páginas aqui ó Pra visualizar E você vai visualizando Vai escrever o número que vai estar aqui Pra provar que não é Rublo Tá? E o Rublo vai direto pro seu balanço Tá beleza? Vou mostrar esse daqui só pra ver ó Que vai depois de 30 segundos Vai Que vai Você paga Não vou esperar tudo Tá bom? Na hora de receber você vai vir aqui ó Finanças Ó Preencheu Aí você coloca aquele número da PER lá Ou retirar fundos Se quiser sacar Tá legal? Fiz um saque recentemente aqui Faz uns dias Mas já no total aqui ó Foi 28 Rublos já que eu recebi Nesse aqui Nesse site Tá bom? Muito obrigado a todos Por favor deixa o like no vídeo Se inscrever pra novidades Tá ok? Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui!